Mateus Ferraz tenta a frente, Everton Felipe, boa bola, Serginho aqui na direita para o Samuel Xavier, Wilson saiu para dar cobertura, olha a chegada do Edmilson na trave! Fagner na sobra, tira Felipe! Em cima do Fagner enquanto você tá arredando o lance, chegou bonito ali o Edmilson, uma grande jogada né, toda a triangulação aqui pelo lado esquerdo, a pancada do Edmilson, a bola no travessão, e pra sorte do Corinthians, na sobra ali, ninguém do esporte conseguiu aproveitar, ó, de primeiro, ó, pinta! É o lance, tem espaço pra chegar lá pelo lado, rolou na entrada da área, Bruno Henrique, vem a batida, a bola assusta, o Magrão foi, não achou! Primeira chegada do Corinthians na finalização do Bruno Henrique, que aliás né Belete, nesse novo esquema, é um jogador que também sai mais, porque ele é um jogador que bate bem né, fez um golaço aí no meio de semana. E Tite tenta aproveitar isso né, dar essa liberdade pra ele, poder avançar um pouco mais. Wilson domina, aí o Wendel, Giovanni Augusto, Guilherme, Guilherme tenta a enfiada de bola pro Marquinhos Gabriel, que lindo o lance, chegou livre a batida, Magrão! Defesaça do Magrão, o Corinthians perde uma grande chance, agora que metida de bola do Guilherme hein, Marquinhos Gabriel chegou livre na frente do goleiro, e o Magrão fez uma defesa pra evitar o gol. Tenta responder o esporte, Everton Felipe. Vai trazendo aqui pelo meio, rolou pro Edmilson Wendel, no meio do caminho fez o corte. Taca ali pro Bruno Henrique, Bruno Henrique ajeita mal de cabeça, retoma o Henrique, Bruno Henrique ajeita mal de cabeça, retoma o Durval, aciona lá na esquerda o Diego Souza, trouxe pro pé direito, inverteu pro Everton Felipe, chegou bem, dominou, rolou pra trás, vem o Serginho, a batida, espalma a Walter! Defesaça também do outro lado com o Walter, num foguete do Serginho, você tá revendo, Walter manda a bola pra escanteio. Não sai lá do outro lado, Gabriel pegou, sai o cruzamento, vem de novo aberto aqui na segunda trave, subiu de cabeça o Diego Souza, Walter faz uma defesaça e aí tá impedido ali, o Bandeirinha tá dando impedimento. O Bandeirinha tá dando impedimento do Edmilson, no rebote do toque de cabeça e na defesa do Walter, o Bandeira, Guilherme Dias Camilo pegou o impedimento do Edmilson, mas outra grande defesa do Walter. No toque de cabeça do Diego Souza, claro que Oswaldo Oliveira fica inconformado, veja aí de novo, a bola tá vindo, o Diego vai subir ali, toca de cabeça, ó como o Edmilson tá à frente. Agora não sei se lá em cima do Fagner. Outra vez o Bruno Henrique, Fagner passou, boa a bola pra ele, chegou na lateral da grande área, bateu cruzado, a bola passou, sobrou pro Guilherme de Calcanhar, lindo toque Marquinhos, defendeu o Magrão, voltou pro Wendel, carimba o Marquinhos que tava no chão. Lá vem Corinthians, Luca, faz a bola chegar no Guilherme, tá passando livre aqui o Giovanni Augusto na direita. Ele traz pra marcação ali no mano a mano com o Durval, sai o lançamento na área, chegou tocando, golaço! Gol, 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 gol do Corinthians! Luca, na marca dos 24 minutos, o Giovanni Augusto botou com essa bola com a mão na cabeça do Luca, um cruzamento perfeito, o Luca chegou de frente, atestando forte pra jogar no canto direito e abrir o placar aqui na Ilha do Retiro. Luca, de alternativa em alternativa, o Tite vai tentando, e o Luca, segundo o Tite, tem o cheiro do gol. Henrique abriu o espaço, pode até bater. Clario, fentou a fita, sobrou no Guilherme, faz a bola chegar lá na esquerda, Marquinhos, Gabriel bateu, cruzado, golaço! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Marquinhos, Gabriel na marca de 33 minutos, ele meteu uma paulada de voleio de perna esquerda, sem chances pro Magrão. O Corinthians faz 2 a 0, veja só, ele deixa aqui cá, solta uma pancada, a bola vai no ângulo. Um golaço do Marquinhos, Gabriel, que duas vezes tinha parado nas mãos do Magrão, e agora essa Magrão, nem com dois Magrão aí pegava. Que golaço, Beletti! Vai pro Luca, Marloni tá passando livre, o lançamento é pra ele, dominou, lindo o toque, chegou o Guilherme, o toque pra trás na trave! Foi o jogo dos sete erros agora, né? O Marloni não conseguiu a finalização aí, ó, ele dá um toquinho de cabeça, chegou o Serginho, olha o Wallace, o Wallace jogou contra o gol, o Magrão fez uma defesaça, porque o Magrão raspa nessa bola pra ela ir na trave, senão ela entraria nesse toque do Wallace, ó. Meu Deus do céu, todo mundo errou agora, hein?